Música Teatro, dança e instalações audiovisuais fazem parte da terceira edição da Mostra Cênica. Este ano, o evento cultural será realizado de 6 a 10 de fevereiro. O público de Rio Preto vai poder conferir 21 trabalhos artísticos distribuídos por palcos montados em diferentes pontos da cidade. São oito espaços da cidade. A ideia é que a Mostra possa dialogar um pouco com a população. Nós temos desde a Vila Itália, ao Teatro do Sesc, ao Terminal Rodoviário, a Sede da Cia Cênica, a Praça das Rosas, cursinho alternativo, entre outros. E a ideia é que a gente possa mesmo levar e que a população possa receber a Mostra. Produções dos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Norte integram a programação. A abertura será com o espetáculo A Invenção do Nordeste, do Grupo Carmin, de Natal. A apresentação acontece nesta quarta-feira, às oito da noite, no Teatro do Sesc. Estamos aqui reunidos para manter o sentido vivo da tradição no Brasil. O projeto da Mostra foi criado pelos artistas da Cia Cênica, companhia teatral de Rio Preto. Além de possibilitar a circulação de espetáculos e a formação de público, os organizadores trabalham para que o evento se fortaleça como um espaço de reflexão. Pelo segundo ano, a temática de resistências vem fortemente. E também pelo momento que a gente vive enquanto país e enquanto mundo. É preciso trazer as urgências e as emergências para o foco. Então a curadoria trouxe um panorama dos espetáculos que apresentam a questão da mulher, do gênero, do sexo, cor, raça, política. A programação conta ainda com atividades formativas e festival de música. Nós vamos ter também o palco para os músicos da cidade, dos seus diversos gêneros também se apresentarem. E nós vamos ter um festival. Pela primeira vez dentro da programação, nós vamos receber o Festival Fluxo, que é um festival com cinco bandas alternativas de música autoral, um projeto via Proac Editais. Nós vamos receber também dentro da mostra. E também com instalações audiovisuais, performance. Então a ideia é que a mostra não seja só uma mostra de teatro. Que a gente possa dialogar e fazer um intercâmbio entre as diversas linguagens artísticas. Todas as atividades da mostra são de graça. Para locais de apresentação com limite de público, é preciso retirar os ingressos com antecedência. A ideia da gratuidade é que também a gente, por incrível que pareça, muita gente nunca foi ao teatro. Por uma condição social ou mesmo por achar que não é um lugar de estar. Então, além da gratuidade, a gente precisa proporcionar acessibilidade das pessoas a esse público. Então não basta ser gratuito. A gente também precisa pensar em como essa comunidade possa vir ao teatro. Então, por isso, dessa possibilidade de ocupar espaços urbanos, como o terminal rodoviário, a comunidade da Vila Itália também, e praças. A programação completa da Mostra Sênica 2019 está disponível no site.